Olá meus queridos amigos, estou aqui na Escocrata 2002, eu vou estar aqui presente o Banco de Parágrafo, o ex-governador Alucana, meu amigo Alucana, qual é a sua expectativa dessa grande festa aqui na Escocrata? Boa, vamos falar com você, com todos os assistentes, a Escocrata dá um sucesso, recomenda a todos que veio, o Banco de Parágrafo está apoiando muito, a gente tem uma parceria importante aqui para gerar financiamento, para gerar crédito, para chegar a todos que precisam, fazendo esse momento horrível, para que possamos gerar renda, gerar emprego, e fazer desenvolvimento de toda a região aqui, de Galilhinho, do Ceará e do Porto Amém. Eu sou aqui da região, do Porto Amém, o que você tem a dizer para aparecer para a nossa querida Petrolina Pernambuco? Petrolina vai continuar crescendo, o Banco de Parágrafo vai continuar ajudando, a política de brigada é uma realidade, é uma referência para todo o Brasil ali no Vale do São Francisco, e o Banco de Parágrafo vai continuar a apoiar muito, como sempre fez, e fazer com que essa região puder crescer, é ser um exemplo de como se faz bem feito para todo o Brasil. Olha aí gente, suas palavras de nós, ex-governador, presidente do Banco do Nordeste, muito obrigado e agradeço com a oração, o Papa Petrolina, fiquem todos com Deus, pois de Senhor.